Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 57 minutos em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta quinta-feira começa agora. E na noite desta quarta-feira, bandidos invadiram um shopping da zona centro-sul da capital. Pois é, um assalto à mão armada em uma joalheria assustou clientes que frequentavam este shopping aqui na zona centro-sul da capital na noite desta quarta-feira. Tiros foram ouvidos no local, a administração do shopping confirmou o ocorrido, não houve feridos. Funcionários de uma loja disseram ter ouvido mais de 10 tiros. Depois da ocorrência, várias lojas do centro de compras foram fechadas. Os disparos causaram tumulto no shopping. Clientes e funcionários tentaram se esconder dentro de lojas. Não há confirmação em relação às circunstâncias do crime e nem sobre os suspeitos. Em nota, a administração do shopping confirmou o assalto. A polícia militar foi imediatamente acionada e o shopping está colaborando com as autoridades para o acompanhamento da investigação e esclarecimento dos fatos. Não houve feridos e o empreendimento continua funcionando normalmente. O caso foi registrado no 16º DIP, onde já está a investigação. Bruno Fonseca, para o Boletim em Tempo. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a reclamação contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que caçou o mandato do ex-governador do Amazonas, José Mello, e do ex-vice, Henrique Oliveira. Conforme a decisão, o ministro aponta que a reclamação só pode ser admitida quando as instâncias ordinárias forem esgotadas e ainda há recursos pendentes de análise no TSE. José Mello e Henrique Oliveira foram caçados pela prática de compra de votos e uso de dinheiro público durante as eleições de 2014. Os homicídios contra mulheres aumentaram 98% no Amazonas. Nessa quarta-feira, mais duas mulheres foram mortas. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. Isso mesmo, duas mulheres foram assassinadas ontem e os casos são investigados. Uma delas foi identificada como José Nilce Marinho e ela completaria ontem 24 anos. O corpo dela foi encontrado lá num condomínio de Iranduba. O principal suspeito é o marido dela, porque o carro dele foi encontrado nas proximidades e ela já tinha uma medida protetiva contra ele e ele não podia chegar perto dela. E um outro caso aconteceu aqui na capital, no Aleixo. O corpo de uma mulher foi encontrado em terreno baldio, ali próximo à Avenida das Torres. Ela ainda não foi identificada, o corpo está no Instituto Médico Legal e ela tem entre 40 e 50 anos, segundo a polícia. Ela foi estuprada e estrangulada, foi o que apontou aí a delegacia. Bom, os dois casos são investigados e eles vêm à tona justamente no mês em que foi divulgado um estudo colocando o Amazonas na lista entre os 10 piores estados do país para as mulheres viverem justamente por causa da violência. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada Marquilze. Ministério Público do Amazonas denunciou 5 PMs pela morte da policial militar Deuziane Pinheiro, encontrada morta em abril de 2015 na base flutuante do Batalhão Ambiental no Tarumã, Zona Oeste. O cabo da Polícia Militar do Amazonas, Elson dos Santos Brito e os colegas de Farda Cabos, Jairo Oliveira Gomes, Cosme Moura Souza, Narcísio Guimarães Neto e os soldados Júlio Henrique da Silva Gama foram denunciados nesta quarta-feira pelo Ministério Público Estadual do Amazonas acusados do assassinato da soldado do Batalhão Ambiental da PM, Deuziane da Silva Pinheiro, encontrada com um tiro na cabeça no dia 1º de abril de 2015 na base flutuante do batalhão no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Familiares da vítima afirmaram que o cabo Elso Brito mantinha um relacionamento amoroso com Deuziane e por não aceitar o fim do namoro, o cabo teria assassinado a soldado. O caso já havia sido encaminhado à Diretoria de Justiça e Cidadania da PM, Amazonas, que pediu o arquivamento do processo por falta de provas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas fez a demonstração do poder de fogo dos novos armamentos utilizados pelas polícias civil e militar em operações especiais, entre eles fuzis calibre 5.56. A demonstração dos tiros foi feita no Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha. Os fuzis passaram por vários testes em laboratórios e também durante a demonstração para as autoridades. Eles são menores e mais leves que os fuzis utilizados pelas Forças Armadas, calibre 7.62. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a compra dos fuzis 5.56 depende da liberação de emenda parlamentar. O uso vai ser experimental. Sendo aprovado no próximo ano, o armamento vai continuar sendo utilizado. Nós temos uma quantidade muito grande de operadores de fuzis que estão preparados para utilizar os que nós já temos. Já temos uma quantidade grande de fuzis e os que nós vamos adquirir. Nós já emprestamos do Exército, os fuzis 7.62, e estamos adquirindo uma quantidade agora para teste, porque é uma arma que está sendo lançada, apesar da plataforma ser uma plataforma extremamente confiável, como o nosso palestrante disse lá, um armamento que já participou de mais de cinco guerras ao longo do tempo, mas nós precisamos testar. Os fuzis T4 devem reforçar ainda mais o armamento que já foi cedido pelo Exército. Segundo a Polícia Militar, os treinamentos já iniciaram. Nós concluímos um curso do bastão perseguidor, que é o uso da utilização do bastão perseguidor para imobilização do oponente. Nós formamos 31 aspirantes e tenentes da polícia, que serão multiplicadores para os nossos policiais. Neste ano, nós já capacitamos mais de 1.300 policiais militares. Treinamento constante, não só no tiro, como agora também vão começar com o bastão perseguidor, que não estava sendo utilizado. Os motivos da SSP reforçar os equipamentos das Forças de Segurança do Estado é para inibir ações criminosas, como, por exemplo, guerra entre as facções, rebeliões nos presídios e também o tráfico de drogas nas fronteiras. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia estão se desmobilizando. O armamento todo deles, não temos garantia nenhuma que vai ser entregue ao governo colombiano. Temos visto muitas armas desse tipo aparecendo aí, escoltando carregamentos de substâncias entorpecentes. Como nós não vamos parar de apreender substâncias entorpecentes, nós temos que nos preparar para essa nova realidade. Só este ano, cerca de 8 toneladas de drogas foram apreendidas. Mais de 500 mortes foram registradas, a maioria por causa do tráfico. E uma empresária foi denunciada por vender pacotes turísticos que eram cancelados e ela não devolviu dinheiro aos clientes. Para Berenice, a viagem dos sonhos se tornou um pesadelo. Aliás, nem viagem teve. No ano passado, ela comprou quatro passagens aéreas para viajar com a família à ilha de Margarita. O valor do pacote foi de dois mil reais, incluindo passagens, hospedagens e alguns passeios. Berenice desistiu da viagem quando viu que a pessoa de quem ela comprou o pacote estava sendo denunciada na internet. Na primeira hora, eu disse, não, tudo bem, eu vou devolver o teu dinheiro. E só apesar de ameaças mesmo, de eu dizer que eu ia para os órgãos competentes denunciar a empresa dela, que eu ia atrás dos meus direitos, foi que ela pegou e me pagou ainda mil reais em agosto do ano passado. E que ia pagar o restante com 30 dias. E o que não ocorreu, que desde então ela sumiu. Ela me bloqueou nas redes sociais, me bloqueou no WhatsApp. E assim começou uma alavanche de pessoas que agora que nós nos encontramos. Nara Simone Menezes seria a responsável pela venda dos pacotes fantasmas, que eram feitos via internet em computadores que estavam guardados nesta casa, no conjunto Flamanal, zona centro-oeste de Manaus. Quando ela era cobrada pelas vítimas, respondia em tons bem alterados. Eu vou descontar o teu ilha de coxa e eu vou descontar o quarto. Para de me encher o saco. Caralho! Tenho cinco dias para me pagar meus clientes. Entendeu? Ninguém pode constranger ninguém. Se me constrangirem, eu abro o processo. Meu irmão, para de encher o saco. Deixa eu ir para o banco, eu mando para você, eu já sei. Não te preocupa, que na hora que o dinheiro estiver na minha conta, eu transfiro para você. Segundo testemunhas, a suspeita de estelionato teria feito mais de 300 vítimas do chamado golpe do pacote turístico aqui no Amazonas. Em Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Manacapuru e também aqui em Manaus. Ela utilizava as redes sociais oferecendo pacotes turísticos com preços bem abaixo dos de mercado. O caso chegou à polícia e já é investigado. A gente ainda não sabe se essa suspeita está usando o nome verdadeiro ou falso. Já solicitamos o prontuário civil para identificação a respeito daquele nome ali e a foto da suspeita para ver se é a mesma pessoa. E a partir daí fazer o reconhecimento de pessoa, solicitar a prisão preventiva da suspeita que está enganando várias pessoas na cidade. Mas até o momento só veio uma vítima comigo referente a esse caso e eu tenho que caminhar para a justiça para que o Ministério Público possa denunciar. A diretora da Associação Brasileira de Agentes de Viagens aqui no Amazonas diz que é preciso que os consumidores pesquisem sobre profissionais credenciados e alerta para a desconfiança diante de preços bem abaixo dos de mercado. Mas é sempre muito bom você dar uma pesquisada, procurar um colega ou até uma agência de viagem mesmo para você dizer, ué, faça comparação e veja se realmente existe. Ou então liguem para a empresa aérea e veja se realmente existe esse preço. Por que não existe tanta mágica? A nossa produção tentou entrar em contato com Nara Simone Menezes por telefone e pelas redes sociais, mas até o fechamento desta edição não obtivemos respostas. E as meninas do Iranduba não param depois da boa participação no Campeonato Brasileiro. Agora elas também mostram o talento no futsal, mas essas meninas sofrem com a falta de patrocínio. Se engana quem pensa que elas só respiram futebol. Educação física. Administração. Educação física. As meninas sabem o quanto os estudos são importantes. Futebol, futsal não é para a vida toda, né? Aí tipo, quando eu parar, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar também nisso. A faculdade delas é bancada por uma universidade parceira do Iranduba. Nós temos do grupo das jogadoras do Iranduba, nós temos 20 delas, 100% bolsistas da nossa instituição. É, mas ainda assim o time precisa de mais ajuda. Nossa folha gira em torno de 60 mil reais só com as atletas. Nós não temos patrocínio, o clube banca tudo sozinho. O patrocínio que nós temos é da faculdade, que dá a bolsa, da Maurício Nassau. E então nós precisamos que patrocinadores com vontade de investir no esporte, que é o investimento mais barato que tem, apoiem o Iranduba. O Iranduba teve jogo de televisão, o Iranduba está sempre na mídia e é uma mídia, como eu disse, barata. O governo também apoia, com os campos de futebol para os treinos e passagens aéreas, mas sabe que ainda é insuficiente. A abertura do nosso complexo esportivo para o treinamento delas, fisioterapia, academia, toda essa questão de estrutura e muitas coisas pontuais que vão acontecendo. É um grupo muito grande, então não tem jeito. Sempre dá algum problema em mim, a gente está sempre junto para tentar de alguma forma diminuir, até sanar esses problemas. O Iranduba encantou a cidade. O futebol vistoso levou as meninas até as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. As guerreiras acabaram eliminadas pelo Santos. Elas foram tão bem que o Iranduba teve jogadoras convocadas para a seleção brasileira principal e de base. Uma delas é a volante, Jenny Becker. Ao todo, são seis atletas do time representando o Brasil. Mas, e as outras meninas? Bem, elas agora estão no futsal. Tem uma grande diferença, até porque no futsal é mais rápido, tem que pensar mais rápido. No campo não, tu ainda tem um tempo para pensar, para construir jogadas aqui, tu tem que agir mais rápido. É uma equipe que já tem uma boa base do futsal, já jogaram o universitário ano passado. Então, a gente está trabalhando em cima disso e acredito que não vai ter problema nenhum. As meninas estão disputando a Copa Brasil de futsal. Por enquanto, as meninas estão invictas. São três jogos e três vitórias. Inclusive, o próximo jogo já tem data. Será no domingo, aqui na Arena Amadeu Teixeira. Se conseguirem a vitória, elas vão ficar a apenas quatro partidas do título. O jogo será contra o Alta Floresta de Rondônia e elas esperam uma vitória para continuar em busca do sonho. Continuar trabalhando para, se Deus quiser, conseguir ser campeã desse campeonato. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Tchau. Tchau.